Boas pessoal, aqui é o Rayman e trazemos mais um vídeo de arena. E então, terça-feira temos normalmente o nosso deck standard. Desta vez vai ser um deck control, um big red, que nada mais é que um mono red, mas em vez de ser um mono red agro, como normalmente estamos acostumados a ver, vai ser um mono red control, um excelente anti-agro, tem algumas dificuldades contra decks control, especialmente contra decks de eorian, mas que pode ser resolvido com sideward, caso vocês joguem neos 3. Mas tirando isso, para o meta atual é um deck perfeitamente viável, visto que estamos refletos de decks agro. Uma das grandes vantagens do deck é conseguir fazer o login muito facilmente e consistentemente no turno 5, o que é uma grande vantagem e vai ser uma das nossas win conditions. Por isso já sabiam como é que isto funciona, vou-vos dar a decklist. Vamos falar então desse tal composite para fazer o login ou turno 5, e também das sinergias que a gente possa ter no deck. Depois vou-vos dar o sideboard, como eu disse, é um deck perfeitamente viável, tanto em melhores de 1, como em melhores de 3. Aí depois vão ficar com as gameplays, vai estar tudo na descrição, que as tem mais devidamente identificadas. Caso vocês queiram ver alguma em particular, estão à vontade. Por isso então, antes de passar a decklist, não se esqueçam de deixar aqui o like, subscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal. E se quiserem, e se puderem dar então um contributo a Nemoer, vai estar um link na descrição, para darem um apoio ao canal, tornando-se membros e também ganhar vantagens exclusivas por causa disso. Por isso, em relação ao decklist, em questão de terrenos, vamos ter 21 terrenos. O deck é composto por 10 criaturas, 29 não criaturas, com uma média de mana de 3.3. À base de mana, vamos ter 14 montanhas, 4 ermos rastejantes e 3 fontes radiantes, bastante simples. Depois, em relação ao corpo do deck, vamos ter 4 riscos ricos do campo das agulhas, 4 fogos dracónicos escaldantes, 3 velas despedaçadas, 4 homens da mente labiríntica, 4 gigantes magaossos, 3 façanhas de roxo de ferro, 3 iras da tempestade, 4 simulacos solenes, 2 bois de agonas, 4 guinjos e, por fim, 4 esmagamentos quebra-crânia. Então, basicamente, como vocês puderam ver, temos bastante remoção, com risco do campo das agulhas, que é uma excelente remoção early game, ou então, caso a gente precisa, pode ser um terreno, mas tem aqui fogos dracónicos, que tem a habilidade também de exilar a criatura caso ela vá morrer, pode ser bastante importante. Temos aqui velas despedaçadas, que é um excelente removal para criaturas convoar, ou então, também pode ser, pode destruir um artefato. Caso não nos deixamos de jogar contra um deck com criaturas convoar ou contra artefatos, podemos sempre reciclar e então secar um bocado o deck. Vamos ter gigantes magaossos, além de ser um corpo bastante bom para a mana que custa, também tem o pisar, que é uma excelente remoção early game. Vamos ter aqui ira da tempestade, um bom board wipe. e por fim, temos aqui esmagamento quebra-câneo, que hard game pode ser um terreno, caso a gente necessite. Late game, ou mid, ou late game, é uma remoção bastante boa. Depois, como card draw, vamos ter então aqui o tom do aumento labiríntica, excelente carta, qualquer deck control normalmente costuma a usar. Além de, podemos, caso a gente não tenha mana, podemos usar então a evidência, que também não é nada bom. Podemos pagar 2 para comprar uma carta, e quando ela é exilada ganhamos então 4 pontos vida. Quanto a deck jagro é muito bom, o facto de ganhar a vida. Temos aqui simulacros selen, uma boa carta de ramp, e depois, por fim, com criaturas, como é que nós vamos tirar dano a oponente, então basicamente, vamos ter aqui os gigantes magaossos, simulacros selen, e boi das agonas, que também pode servir de card draw à nossa wind. e também, peço desculpa, temos aqui os ermos rastecentes, também não é bom esquecê-lo, visto que a gente tem, normalmente vai ter bastante mana, podemos fazer ermos rastecentes bastante grandes, é com ele que eu ganho um dos jogos, no terceiro jogo, se não tem erro, um terreno bastante importante no deck, e a nossa wind condition vai ser então o gui, e vou explicar então como é que a gente vai meter o gui ao turno 5, vamos usar então aqui a façanha da rocha-ferro, basicamente, por exemplo, turno 4, podemos fazer então o simulacros selen, trazer o quinto terreno, caso a gente não tenha na mão, turno 5, fazemos façanha da rocha-ferro por 4 mana, vai nos dar 7 mana, e a gente só pode conjurar então mais uma mágica, com essas 7 mana, e a outra mana que nos vai, e o aterreno que nos sobra, podemos então conjurar o gui ao turno 5, o que normalmente, caso eu não tenha uma remoção eficaz contra Plainshawkers, é um excelente finisher, você não está aqui para o sideboard, vamos ter, 3 abraçamentos da alma, 4 fénix da cinza, 2 lanternas guia-almas, mais um abraçamento da alma, peço desculpa, são 4 abraçamentos da alma, 4 fénix da cinza, 2 lanternas guia-almas, uma explosão derretida, 3 gigantes tectónicos, e mais uma ira da tempestade, então abraçamento da alma, mons tectónicos 4, especialmente contra decks que tenham criaturas bastante grandes, yorian é um bom alvo, ou então decks que tenham criaturas indestrutível, normalmente mono-white, é uma excelente carta também, depois fénix da cinza, quando a gente quer tornar o nosso deck mais rápido, mais rápido, não, mais agressivo, e também contra dimmi e rogues, também é uma excelente carta, depois lanterna guia-alma, quando a gente está a jogar contra decks que utiliza o grave, explosão derretida contra decks, explosão derretida e ira da tempestade contra decks agressivo, e gigante tectónico, também é uma grande forma de tornar o nosso deck mais agressivo, especialmente contra decks control, pronto pessoal, basicamente é isso, por isso mais uma vez peço para vocês deixarem o like, subscreverem e ativarem o sininho das notificações, e então espero que gostem do deck, espero que gostem das gameplays, e até mais! Vamos então jogar aqui com o nosso Big Red, o nosso mono-red control, vamos começar com o terreno virado, vamos começar assim, parece-me bem, certo então, vamos começar então com destas, vamos começar não, continuar, e vamos passar, certo, vou tentar jogar assim, certo, só pode dar mais um de força, de qualquer maneira, ok, atrasamos o oponente, que era o que queríamos, vamos passar, a seguir jogamos um solo-mo-simulacro, turno 5, o guinho, será esse o objetivo, o objetivo, acerto, ok, vamos levar com 3, vamos então passar para o nosso turno, ok, também não será uma má carta, mas vamos começar assim, visto que ainda não perdemos, ainda não perdemos muitos pontos de vida, 4, 5, já conseguimos jogar, ok, vamos comprar também uma carta, em seguida podemos jogar o guinho, para 4, parece-me bem, vamos exilar tudo, e vamos então jogar um terreno virado, então, a seguir até podemos jogar, salome simulacro, e uma de mente hume, ok, vamos jogar salome simulacro, e vamos buscar um terreno, vamos jogar, vamos jogar mais ou menos uma, vamos jogar então um terreno virado, e vamos fazer aqui o mais 2 aqui, e podemos passar sim senhor, se fizer um alvo, a seguir matamos, ok, ok, certo, estou a jogar um terreno, agora enganei-me, humm, não estão a atacar aqui, acertam, estão jogando mais 2 aqui, vamos fazer isto para, 4, enganei-me aqui no meu deventume, era para fazer o secreio, mas sim comprar uma carta, certo, não íamos matar, íamos começar a atacar, já tínhamos uma vantagem bastante grande, então, estamos a jogar primeiro, e vou equipar esta mão para já, para já não, vamos equipar esta mão e pronto, uma floresta, certão, vamos até passar assim, penso que vamos fazer um cyclingzinho, certo, vamos ver o que é que ele vai buscar, ok, é que consegue ter mais um terreno, e ok, vamos fazer um cycling, ok, foi tudo uma má carta, vou já destruir então aqui, já espera, para ele não ter acesso à manada, já espera para já, a seguir um terreno seria ótimo, vejo que ele também, começou com um terreno, virado, se assim podermos ver, ok, pode ser sim senhor, vamos jogar um solo simulacrum, e buscar mais um terreno, começar então, a ir buscar os nossos terrenos, mais, take action, obviamente, buscar uma montanha, e já fazemos aqui um blockerzinho, ou então se quiser virar também pode, mas, iria gastar bastante mana, certo, vou bloquear com certeza, o resto, vamos jogar assim, é só um simulacrum, comprar mais uma carta, e vamos jogar uma Zementome, e vamos passar, agora sim, pode virar para comprar uma carta, não sei se, dependendo da mão dele, não sei se valerá a pena, gastar mana para isso, ok, ainda pode atacar com os dois, comprar uma carta, tem passagem fabulosa, mas, nós, temos 4, 5, 6, 7, faltamos então, um terreno, e vamos então, à procura desse terreno, para jogar o nosso, o nosso Gui, não é? 4, 5, 6, 7, que é para exilar tudo, certo então, ele é obrigado a atacar, ele é obrigado a atacar, vamos fazer um Scray, e vamos ver se mexer, um terreno perfeito, estão assim, vamos jogar até o Gui, para, 4, vamos exilar tudo o que ele tinha, e vamos então, atacar para 2, e vamos passar, agora, pode ou não jogar então, estas cartas, vai buscar uma mana branca, poderá jogar as duas cartas, ok, sim, já não pode jogar o showdown, certo, vai tentar impedir, então, que a gente faça, ou então, tem outro, o Pone Crasher, sim senhor, certo, então, para já, ver se não me engano, e vamos comprar uma carta, e, outro, pouquinho, ele a seguir, até se calhar, jogo as 2, vamos atacar, chertão, e, até vamos passar, ver se ele joga mais cartas, para nós fazermos até o Gui, aqui, ok, se ele jogar os 2, bone Crasher, está ótimo, para nós mesmo, certo, e certo, vai fazer mais uns Pits, mas e seguindo, certo, o que está a meter aqui, certo, o que está a meter aqui, podemos, comprar uma carta, um terreno, onde estão a jogar, este, e vamos jogar, então, o Gui, e vamos fazer, para 3, e vamos exilar tudo, qualquer coisa, ainda temos outro Gui na mão, ele também está a ficar sem recursos, e está feito, temos aqui o nosso, terceiro Joguinho, equipar esta mão, temos uma remoção, temos, mais ou menos, dois Joguinhos, vamos ver, onde é que, de Louros, podemos, por aqui, umas Livres, ok, se calhar, um Dimir Rouges, vamos ver, vamos ver, vamos ver, acerto, ok, o terreno, vamos jogar, assim, e vamos passar, e vamos passar, já estão a ver, acerto, ok, Dragonfire, não seria mal, estão a fazer um Scray, ok, isto não serve muito, e como não serve muito, saiu outro, estão a atacar, vamos entrar em jogo, e antes, de Milar, vamos dar, um de dano, agora, só se ele tiver, outro, ou então, outro, qualquer, ok, vai destruir, certo, outro, mas a gente, não tem, grande mana, grande mana, para jogar, ok, excelente, assim, está forte, Marilla, gastou, a mana toda, se não sei, aí, agora, vamos, agora, vamos, descartar, a nossa, para comprar, uma carta, chegar, outro, mas bem, então, e vamos passar, no, vai com 5, certo, certo, Agora estou a me parar aqui também, fazer um security, ok, ele deve ter uma negação com certeza, também, vamos jogar isto, tentar jogar o icecrank fit, e depois vamos tentar jogar alguém, ok, passou, vamos para 2, certo, ok, espetáculo, agora estou a passar, temos uma maneira de ganhar pontos de vida, ok, certo, mas não vou querer gastar já, agora estou a comprar uma carta aqui e ganhar 4 pontos de vida, nada mal com carta, vamos comprar mais uma, ok, e vamos dar 3 de dano, nós estamos com 17 cartas, acertou, ok, ele não tem nada para trazer com burros para já, vai atacar direto, tem razão, e certo, ok, isto é bom, vou comprar mais uma carta, bonecrusher, vamos jogar o sol no simulacrum, attack action, nós temos 12 cartas, vamos então fazer o mais 2 aqui, e vamos colocar aqui, certão... e vamos atratan passar, ok, ela vai conseguir trazer o guild obframe, mexer otwo de enforcers, outra vez, agora vamos destruir já há bem o ser, Oluros, mas ainda vamos milar duas cartas, certo, ok, então dá 3 danos aqui, vamos fazer mais dois aqui, e vamos atacar com estes dois, e vamos jogar uma creche, não podemos fazer ultimátum, ok, não está sem cartas na mão, não podemos jogar nem os jogos, ok, foi um grande terreno, vamos até fazer mais um, temos mais três danos aqui, espero que tenham percebido isto. Vamos jogar aqui um quarto e último joguinho com o nosso Big Red, vamos começar assim, dar um Oi, acerto, ok, vamos jogar assim, acho que podemos exilar aqui o Scorpion, parece-me bem, diz que eu não tenho nenhuma mana preta, ok, ganhar mais das vidas, agora estão a jogar assim, e vamos passar, ficamos com uma mana para o Spike Feel, já seja preciso, acerto, está certo, ok, vamos já tirar daqui isto, para já não há nada que eu queira absolutamente, take action, vamos jogar uma montanha, vamos ver, são 3 cores, normalmente joga-se com Ractus, está a jogar com 3, porque não, certo, vou descartar aqui um Sales, certo, agora sim, a ver se não cheio um terrenozinho, pode ser, acho que podemos comprar uma carta, podemos jogar isto desvirado, vamos jogar uma de menta a uma, e vamos atacar, estamos com 6 terrenos, e vamos ver, vamos ver, ok, certo, e certo, vamos jogar com 3, e vamos comprar, uma carta, ok, vamos comprar outra, falta-nos um terreno, ok, mas a seguir temos um, um monturno, bom, agora estão a destruir já aqui, o Strider, e vamos atacar, ok, ele ainda está longe de fazer o Proxa, certo, o Arc, certo, agora estão a jogar um Ice Crank, e vamosunuzVR, o Green Crank, peço desculpa, e vamos jogar o Wii, e está feito, Tchau.